Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Eric e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para dar uma dica muito especial para você que quer criar uma loja virtual. Bom, recentemente eu fiz uma parceria com uma empresa muito conceituada no mercado, na verdade essa empresa ela é uma startup chamada Nuvem Shop, ok? A Nuvem Shop é uma startup que está em vários países da América do Sul, México, Argentina, Uruguai, Paraguai e mais alguns países e a Nuvem Shop tem soluções, ferramentas para você que quer criar uma loja virtual, ok? Então se você é lojista, se você já tem uma loja física e quer vender para o Brasil inteiro, a Nuvem Shop realmente é a solução perfeita para você, ok? Bom, vou falar um pouco sobre a Nuvem Shop. A Nuvem Shop conta com mais de 400 mil clientes, sendo que desses 400 mil clientes são faturados por ano mais de 325 milhões de reais. É isso mesmo, 325 milhões de reais. Por quê? Porque a Nuvem Shop, como eu já disse, é uma startup que está presente em vários países da América do Sul e conta com uma solução muito interessante para você que tem uma loja virtual. Bom, você quer criar sua loja virtual, não sabe como começar? A Nuvem Shop é perfeita para isso, tá? Nós temos tudo dentro da plataforma, nós temos o tema, nós temos as formas de pagamento, tudo configurado lá para você escolher a forma de pagamento que você quiser. Nós temos um lugar para você cadastrar o produto, que é bem simples. Enfim, nós temos todo um suporte, nós temos uma equipe que dá suporte. A Nuvem Shop, ela dá suporte para você que é lojista, para você ter a sua loja virtual, tá? E a Nuvem Shop está dando, fazendo uma promoção. Você tem 15 dias para testar a Nuvem Shop. Ou seja, a Nuvem Shop dá para você 15 dias para você testar a ferramenta, as funcionalidades, para você criar a tua loja virtual, cadastrar os produtos lá dentro, tirar dúvida, suporte, tudo, tudo mesmo, tá? É a única plataforma que eu conheço no mercado. Eu trabalho com internet desde 2009. Eu já vi muita coisa no mercado, mas realmente, essa plataforma era uma plataforma muito boa, excelente, tá? E é uma das plataformas mais antigas do mercado, tá? Como eu trabalho de 2009, esse vídeo está sendo gravado em 2017, eu recomendo fortemente essa plataforma, tá? Já usei, já testei, realmente ela funciona, ela é excelente, tá? Então, se você deseja criar uma loja virtual, logo abaixo deste vídeo eu vou colocar o link para você ter essa promoção de 15 dias gratuitamente, tá ok? Você vai se cadastrar lá gratuitamente, vai testar, tem suporte, tem tudo, tá? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Logo abaixo deste vídeo vai ter o link, vai ter o meu site, meu WhatsApp, meu telefone, mais informações, tá? Você precisa expandir o seu negócio. Você já tem uma loja física e quer ganhar mais. Eu conheço muitas pessoas que têm lojas físicas. Pode ser uma loja de calçado, loja de roupa, enfim. Um produto físico, né? Que possa ser vendido pelo Brasil inteiro. Temos a parte de sedex, de entrega, tudo, tudo, pessoal. É totalmente pronta a plataforma, tem os temas, tem as configurações para você cadastrar nas buscas do Google, enfim, mecanismos de pesquisa, Google, Yahoo, Bing, Google Shopping, Google Shopping, enfim, busca-pé. É completo. Realmente, eu estudo essa plataforma há muito tempo e eu resolvi fazer uma parceria com a Nuggen Shopping. A Nuggen Shopping é uma parceria, é uma empresa muito forte no ramo de e-commerce, tá? E a minha empresa é a Empreendimentos Web, que é uma empresa de treinamentos e cursos, tanto online como presencial, tá? Onde eu ajudo profissionais, empresas, enfim. Então, assina o meu canal, tá ok? Antes de tudo, assina o meu canal, que eu dou várias dicas de marketing digital, negócios online, enfim, tudo relacionado a vendas pela internet, tá ok? E logo abaixo desse vídeo você vai se inscrever gratuitamente e vai ter 15 dias, pessoal. 15 dias, você não vai pagar nada. Você vai testar a ferramenta e vai ver se você gosta ou não. Se você gostar, aí você escolhe um plano. Nós teremos três planos. Um plano no valor de R$ 49,90, um plano de, se eu não me engano, R$ 99,90 e o outro de R$ 99,90. Lá dentro você vai ver o plano direitinho, o que tem e o que não tem, tá ok? Mas basicamente, testa a plataforma, vê se você gosta. Se você gostar, maravilha, tá ok? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.